Olá a todos e a todas, estamos agora fazendo a análise da redação de 2009, uma parte extremamente importante, a quinta nota de vocês, meus queridos, na hora da redação. Eu costumo sempre falar que a redação é o fechamento do show no Enem. Se você tiver uma nota alta, mais alta que nas matérias, você basicamente já entrou na universidade, principalmente nas federais. Então, quanto mais alta é essa nota da redação, quanto mais você treinar, melhor é a nota geral. Então é muito importante. Vamos à redação, vamos lá. Então, professor Rodrigo Berhardt, Tera Vestibulares, prova 2009. Então vamos lá. Proposta de redação. Com base na leitura dos textos motivadores, seguintes, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, quer dizer, escreva, texto dissertativo argumentativo, com argumentação, em norma oculta, escrita da língua portuguesa, sobre o tema, o indivíduo frente à ética nacional. Esse é o tema, né? Indivíduo frente à ética nacional. Apresentando proposta de ação social, intervenção social, que respeite os direitos humanos, selecione, organize, relacione coerentemente argumentos, fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então aqui mostra, só lidar com gente honesta, meu Deus, que solidão. Milo Fernandes, 14 de julho de 2009. O falecido Milo Fernandes. Andamos demais, acomodados, todo mundo reclamando em voz baixa, como se fosse errado indignar-se. Sem um fanismo, por que dele estou cansada? Sem dizer que este é um país rico, de gente boa, com cordata, com natureza, que sobrou, belíssima e generosa, sem fantasiar nem botar óculos de cor de rosa, que o momento não permite. Eu me pergunto, o que anda acontecendo com a gente? Tenho medo disso, que nos tornamos, ou em que estamos nos transformando, achando bonita a ignorância eloquente, engraçado o cinismo bem vestido, interessante o banditismo arrojado, normal o abismo em que cuja beira nos equilibramos. Não malabaristas, mas palhaços. Lia Luft, ponto de vista da Veja. A Veja é um ótimo meio de você ter, então, subsídios para se fazer a prova. De 2006. Eu leio toda semana. Qual é o efeito em nós do eles são todos corruptos? As denúncias que assolam o nosso cotidiano podem dar lugar a uma vontade de transformar o mundo, só se nossa indignação não afetar o mundo inteiro. São todos corruptos. É um pensamento que serve apenas para confirmar a integridade de quem se indigna. Então, o lugar comum sobre a corrupção generalizada não é uma armadilha para os corruptos. Eles continuam iguais e livres, enquanto fechados em casa, festejamos nossa esplendorosa retidão. O dito lugar comum é uma armadilha de amarra e imobiliza os mesmos que denunciam a imperfeição do mundo. Caligares, armadilha da corrupção disponível em www.unfolhawall.com.br Então, seu texto tem que ser descrito, a tinta, a caneta, na folha própria. Desenvolva seu texto em prosa, ou seja, uma escrita. Não redija narração, não narre. E nem poema. Então, continuando, o texto com até sete linhas escritas será considerado texto em branco. Veja lá. O texto deve ter, no mínimo, 30 linhas. No máximo, perdão. No máximo, 30 linhas. No máximo. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Ok? Bom, nota mil, a aluna Christine Frizen, inclusive, grande colega, tirou nota mil, galera. É aluna do Tera Vestibulares. Então, um baita orgulho. Ela fez no ano passado, 2012. Aí, agora sim, ela está toda feliz aqui. Quem quiser checar, pode perguntar para ela. Entra no meu Facebook. Aqui, eu parabenizando ela. Ela tirou mil. Olha só. Isso aqui não é montagem, não, viu, turma? Isso aqui é real. Eu só tampei o CPF dela por motivos de segurança. Pediu. Ela mesma fez isso. Então, a aluna online tirou nota mil. Então, esse... E ela me falou que esse resuminho, que depois eu vou passar para vocês, o esqueminha para como ir bem na prova, valeu. Ela arrebentou. Toda feliz, né? Ela já é concursada. Ela trabalha na instituição federal. E foi super bem. Está no Unifesp. Fiquei super feliz. Quem quiser checar e falar com ela, fique à vontade. Bora entrar no meu Facebook e conversar com ela. Então, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo. E por aqueles que a gente vê em jornal. Bom, esse texto é extremamente importante. Por quê, queridos? Por quê? Ele vai te dar todo o subsídio para você unir conhecimentos, argumentações, o seu repertório, que é chamado repertório, né? Para você se indignar, para você mostrar uma solução prática, também sem ser dogmático. É assim? Será assim? Sempre é assim? Nunca é assim? Tem que tomar muito cuidado também com os chavões, né? Então, vamos ler aqui. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto. É isso que é a tese. Uma opinião a respeito do tema proposto. Mas ele tem que ser muito bem feito. Não adianta só se reclamar, xingar, ou fazer algo desse tipo. A gente tem que apoiar isso em argumentos um pouco mais sólidos, ou o que você acha que é bom, apoiados em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa. As palavras se unindo, se encadeando para formar a redação. De modo a formar uma unidade textual, que a gente chama de unidade textual. Coerência e coesão. Coesão e junto. As palavras têm que se unir. A pessoa não pode ler e começar a voar, na leitura. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social. Essa é a grande sacada da prova do Enem. Você tem que intervir socialmente. Isso é ótimo. Que respeite os direitos humanos. Você não pode querer nada extremo. Então, primeiro temos o tema, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Então, é nesse o tema. Depois você coloca o título, se você quiser, eu recomendo. A tese com os argumentos. Argumento A, B, C, D. Bom, uma prova padrão, deve ter quatro ou cinco argumentos sólidos. E a proposta de intervenção, que a gente poderia chamar de início da conclusão e conclusão. Quais as razões para atribuir zero a uma redação? A redação receberá zero se apresentar uma das características a seguir. Fuga ao tema. Então, qual é o tema aqui, queridos? O tema é o indivíduo frente à ética nacional. E os temas abordados são os dois textos, fora a charge. Então, embasado nisso, você pode criar um título próprio dentro desse tema, que é no caso, vamos lá de novo, o indivíduo frente à ética nacional. Tá bom? Então, o indivíduo frente à ética nacional. Frente à ética nacional. O que é importante você lembrar, que o seu título, se você for dar um título, você tem que impressionar o leitor. Então, não pode ser um título também qualquer. Você tem que ter uma originalidade e não buscar chavões. Os chavões tiram nota da prova. Podem até zerar a sua prova. Não obediência à estrutura dissertativa, que é normalmente usar a terceira pessoa. Eles, nós, eles, nós, pensamos, e aí vai. Estou dando alguns exemplos. Concluímos. Nada eu concluo, eu quero, queremos. Impropéries, falar alguma besteira, alguma coisa chula. desenhos, não pode desenhar, outras formas de proposição anulam. Não pode escrever o nome, tá? Desrespeito aos direitos humanos, desconsideração da competência, que a gente vai ler. E a folha de redação em branco, óbvio, né? Não precisa nem falar, né? Bom, vamos continuar aqui a nossa análise. E a primeira, a primeira atividade que eu vou pedir para vocês, a partir deste texto que foi lido, eu vou pedir para você que releia esse título, volte o vídeo e releia o que a gente viu. Se quiser, eu vou passar em câmera lenta aqui, e aí você vai lendo, parando o texto, tá? Vou fazer isso um pouco. Aí você dá um stop. Dá uma parada aí. Então, tá aí o texto. Depois você, aqui a gente tem a mágica de dominar a aula, né? Você pode depois passar. E aí, agora, agora eu vou fazer aqui a leitura do texto. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo ou argumentativo. A dissertação argumentativa, você vai apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese. De um fecho, a discussão elaborada, compondo um processo argumentativo. você vai ter que criar... Olha só, olha aqui pra mim. Você vai ter que criar uma linha de pensamento sobre o assunto que você leu. Criar. Por isso que tem que ler. A leitura é fundamental para fazer redação. O que você sabe do mundo, você vai argumentar. Vocês entenderam como é bom ler revistas e jornais? Isso é fundamental. Então, tá aqui uma coisa que eu vou sair um pouquinho aqui. leitura de jornais e principalmente revistas, na minha opinião. E livros, lógico. Livros também são ótimos. Leia. Então, tese é uma ideia que você vai defender no texto. Ela deve estar ligada ao tema e deve estar apoiada em argumentos da redação. Você não pode ficar também escrevendo aleatoriamente sem uma lógica. você tem que criar essa estratégia. E você vai ter uma hora, vocês vão ter uma hora para fazer isso. Então, deve ser treinado toda semana para começar a ficar meio mecânica essa situação. Eu, por exemplo, em 2011 fiz em 20 minutos a redação. Então, é isso que conta. Isso ajuda na prova. Mas também você não precisa fazer em 20 minutos. Pode usar uma hora. Você tem uma hora para fazer. Argumento. é a justificativa utilizada por você para convencer o leitor para ele concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a uma pergunta. Por quê? Você deve pensar. Por quê? Aí, pá, 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 falar. Por que o aquecimento global está ocorrendo? Porque ao longo dos anos, desde a Revolução Industrial, estamos emitindo CO2 pela queima de combustíveis fósseis? Eu estou dando um argumento. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Então, dois, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos obtidos ou utilizados. Então, convencer o leitor dando exemplos, dados estatísticos, porcentagem, quantidade, pesquisas, revista tal, jornal tal, fatos comparáveis, citações, depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e nunca copiar, ó, mais um nunca aqui, nunca copiar os textos de proposta da redação. isso toma, talvez, a redação toda. Não copie frases, não use essas frases que vai gerar problemas na resolução, na correção, tá? Então, você usa, então, comparações de fatos, situações, épocas e lugares. O que mais? Competências da redação. Está aqui uma parte importante também, né? Que a gente vai esclarecer para vocês. competências da redação. Primeiro, competência de mostrar domínio da norma padrão. Isso é o mínimo. Valor até de 200 pontos. Competência a dois, compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos nas áreas do conhecimento. Então, você tem que entender que você não vai poder escrever o que você pensa e nem na primeira pessoa, normalmente. Você não vai poder narrar. Você vai ter que escrever de modo generalista para todo tipo de leitor. Para desenvolver, então, o tema dentro de limites estruturais, 30 linhas, norma culta, texto dissertativo argumentativo. Na competência 3, você vai ter que selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentações em defesa de um ponto de vista. Você vai ter que defender esse ponto de vista, mas também não é defender como se fosse seu filho ponto de vista. você vai defender ele acreditando na intervenção social. Vou aparecer aqui. Basicamente, os temas são sociais, não é? Então, você... vamos dizer que o Obama vai soltar uma lei no Congresso proibindo o uso do petróleo. Você vai defender essa posição, vamos dizer que o Congresso americano não quer deixar passar essa lei, certo? e você pode defender o Obama ou não. Eu defenderia. Mas você não pode defender apaixonadamente. Você tem que defender com argumentos, entenderam a lógica? Por exemplo, problemas políticos no Brasil, corrupção. Você também não pode... Ah, aquele filha do senador, do deputado, do vereador. Você tem que usar a lógica. Tem que ter um senso de comunitário, senso prático e um senso de direitos humanos. Você não pode... Ah, eu quero que ele morra. Bom, isso pode ser bem mal interpretado na prova. Entenderam isso? Bom, competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do argumento. Então, usar portanto, entretanto, porém, palavras de ligação que depois a gente vai de coesão, que vão dar coesão no texto. Isso também vai ser muito importante. A gente vai treinar bastante e aí eu vou indicar as leituras para vocês para depois a gente trabalhar melhor isso. Então, competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando direitos humanos. Isso é fundamental. Direitos humanos, tá? Na prova do Enem e na vida social, né? Querer a morte de ninguém, querer nada fora da lei, né? Fora do senso comum. Então, a primeira análise tá aí. Então, agora uma tarefa, releia e faça faça um texto dissertativo argumentativo, né? Lógico. De que forma, professor? Primeiro, primeiro você tem que lembrar que a primeira parte com algumas linhas, mais cinco linhas, talvez, você pode começar com uma introdução, uma famosa introdução. A introdução é um resumo para o leitor do que ele vai ler. É um resumo do assunto. E vai fazer já o leitor ter uma ideia do que vai ser o texto, sem saber os detalhes. Os argumentos de cada frase, você pode criar um argumento A, B, C, D, com duas, quatro linhas. Esse é o critério, não é fixo. Depois, a conclusão final, que não necessariamente vai concluir o assunto. você vai tentar gerir todo o assunto, generalizar, e aplicar isso em uma aplicação prática, uma aplicação social de intervenção. Uma intervenção quer dizer uma modificação social ou uma coisa prática, real, que vai gerar esse assunto. bom? Então, basicamente, vimos o que? Como se fazer uma redação, qual o tipo de redação no caso, redação 2009, e você vai agora tentar ler de novo e tentar fazer algum texto sobre isso. Na verdade, você vai resumir e vai falar um pouco do que você pensa e vai defender a sua tese. Bom? Defender argumentos que vocês estão vendo. Por exemplo, crise no Senado atual, crise da política, sei lá, fale o que você quiser. Falta de ética em qualquer área, fale, tá? E mantenha seu ponto de vista não apaixonado totalmente, mas com critério. Então, o texto dissertativo difere de um texto dissertativo argumentativo, por não haver necessidade de demonstrar a verdade de uma ideia. Você não vai precisar demonstrar se ela é verdadeira ou não, ou tese, mas apenas expô-la. Você vai expor uma ideia. Expor ideias a respeito do tema. Tá bom? Não precisa concluir como se fosse um juiz, né? Você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas dissertativo. Ou seja, expor um aspecto relacionado ao tema sem defender uma posição. Você tem que defender uma posição. Tá? Isso não atenderá às exigências. Então, tem que defender uma posição. Defenda uma posição da sua tese. Tudo bem? Então, aí, um grande abraço para vocês e treinem. Professor, quantas redações eu posso fazer? Faça o tanto que você quiser. Se quiser fazer quatro do mesmo tema, ótimo, porque isso já vai te ajudar. Professor, mas isso já caiu na prova. É, mas os assuntos podem se repetir. Pode estar algo parecido que vai te ajudar na hora da prova. grande abraço, espero ter te ajudado. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau,